olá nobres amigos do youtube você está no canal jr cristais e pedras preciosos esta edição estarei apresentando pra vocês aqui a caixinha riqueira pessoal isso aqui é pra facilitar o trabalho quando você vai fazer um teste com bater eu fiz essa caixinha que ela tem um, dois, três, quatro palmos aí no máximo de tamanho cabe facilmente no bagageiro de um carro e na garota de uma moto facilitando o transporte pra você fazer seus testes quem conhece que garimpo entende muito bem do que eu estou falando então vocês que não conhecem aqui a gente chama de peneira que vai ser colocado o cascaio pessoal olha só o cascaio bem bonito aqui que eu estou fazendo o teste aqui na minha região olha só a gente vai colocar o cascaio aqui vai jogar uma água aproveitando a água de sabão que a gente está lavando roupa e vai jogar aqui no caixinha riqueira vou mostrar como é que entra as caixinhas riqueira aqui ó olha só pessoal então o ajudante aqui está aqui nos auxiliando então olha aqui pessoal isso aqui o correto é usar o tapete pessoal então o tapete apropriado para isso aqui né você pode estar encontrando materiais para garimpo então lá no fundo não sei se é possível ver se é possível mostrar olha só você vai ver essa parte aqui pessoal tá meu dedo essa parte aqui é a parte chamada de servidor o primeiro material vai cair aí depois vai passar para essas partes aqui então a tendência é o ouro fino é entrar e enganchar ouro grosso esse aqui é um material de raquete que eu encontrei para servir porque eu não tinha esse material o material ideal é mais ou menos isso aqui pessoal um trançado de metal aqui o ouro grosso engancha aqui e o ouro fino entra aqui nessa estopa aqui o ideal dessa estopa é aquele aveludado pessoal então como eu não tinha improvisei os garimpo aqui da região costuma utilizar isso aqui que dá certo né porque o ouro é pesado ele vai entrando e vai enganchando então cada vez mais que vai chegando aqui vai encontrando a uma estopa mais fina embaixo tem um tapete aqui mesmo feito de toalha antiga né para que o ouro mais fino enganche nele com o ouro mais grosso enganche nessas partes e vai ficando aí para trás vou ver se eu consigo mostrar aqui a outra parte vamos ver aqui se é possível mostrar eu já parafusei aqui eu esqueci de mostrar logo antes do vídeo esse aqui tem uma rampa vinha pessoal a rampa está mais ou menos inclinada eu vou pegar uma tábua pessoal que ela está nessa nesse diâmetro assim ela está nesse sentido ó transversal aqui dentro para quando jogar o material aqui em cima ela derrama e vai para o frevedouro pessoal então vamos ver o nosso resultado logo assim então pessoal mais ou menos isso aí ó vai se espalhando o cascal aqui é porque o correto é na beira de um fórdio de um rio é onde a água é corrente e a própria corrente vai fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui manualmente em colocar a água então outra pessoa isso aqui é uma caixinha própria para duas pessoas então vai lavando aqui o cascal olha só a água vai escorrendo olha só ela vai aí então o material passado ele vai escorrendo é mais ou menos isso aí é isso aí pessoal a forma que ele nasceu requeira a medida que o material grosso vai ser lavado aí a medida que o material grosso vai ser lavado aí aí cai aqui no ferro doido aqui vai descendo e enganchando esses obstáculos aí para o material pesado que eu vou ficando para trás e aqui embaixo pessoal quando o material já está bem chegando essa parte eu coloquei um bateio aqui para aproveitar o material e algum ouro que foi escapando então vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo depois vamos batear e mostrar aí o resultado para vocês então pessoal olha só terminamos aqui a nossa lavagem aqui aproximadamente um carrinho aqui de terra vamos ver se é possível que mostra o esmeril né que ocorre quando ocorre uma chuva grossa né na terra só muito mineralizado né com bastante chocos de ferro e essa partezinha preta aí para você que esmeril é coisa onde aparece o ouro né o gold é só como está lá nosso frevedouro pessoal o frevedouro é o lugar onde as maiores pepitas né se tiver elas ficam lá né e vamos estar agora fazendo o teste aí pessoal na bateia vamos lavar primeiro aquela terra e dizer para vocês o resultado daquela terra caiu lá e depois vamos tirar e desmontar isso aqui e mostra ai para vocês então aguarde só para dizer para vocês pessoal o cascalho que a gente tirou foi esse aqui olha pessoal eu passo no carro de som aqui né você que que também grava vídeo ai quando você está gravando e costuma passar no carro de som deixa ai nos comentários pessoal olha só o cascalho aqui ele tem umas formas assim sextavada para indicação de cristais estou com um celular aqui que é uma benção pessoal esse celularzinho que pensa no celular abençoado aqui para você conseguir um foco meus amigos é sofrimento é assim mesmo Deus provar então lavando a terra lá a gente encontrou aqui estes pequenos exemplares olha só os cristalzinhos aí facetados pessoal vou colocar aqui mais distante e ver se o abençoado aqui consegue focar alguma coisa olha só cristalzinho aí pessoal achatado né celular aqui não quer focar agora não mas é assim mesmo provado seja Deus por isso e vamos ver lá o que o resultado de nossa garimpanha ae 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 nosso teste pessoal material foi pouco nem mas aqui está a prova como tem ouro na nossa região aqui na cascada onde a gente fez o teste né então como eu disse ali foi aproximadamente um carrinho de material que a gente processou lavou e deu essa pepita às vezes um carrinho material às vezes quando dá sorte pode tirar até é uma grama né é cinco décimos alguma coisa assim apenas às vezes até numa bateada na depender da sorte mas normalmente pessoal a gente lava aí de mil quatro carrinhos de cheios né daquele material que vocês viram aí no vídeo vou estar mostrando para vocês pessoal a comparação e dessa pepita olha só uma moeda aí de 50 centavos pessoal olha só também por causa dos outros que tinha muito pequenininho pessoal não dá nem um teste vocês também vou dizer para você ver que eu sou já duas vezes eu perco e pedindo este tamanho é só comparação com meu dedo e ó duas vezes eu perco e pedindo este tamanho e quando ela cai dentro de casa pessoal é praticamente impossível encontrar a dica mais comum é é uma vassoura de pelo bem fino a gente varrer e depois pegar aquele um cisco jogando uma batalha né mas é muito muito difícil mesmo vou colocar um flash e vamos ver se dá para ver o brilho o pessoal é muito pequeno quando eu puxo o zoom é só então você vê aí a pipitinha bem nuscula pessoal é muito pequenininha mesmo mas tá aí o resultado da nossa garipagem se você gostou do vídeo seu like e continua assistindo nossos vídeos aí eu tive o sininho para não perder nenhuma notificação de novo então até mais pessoal fica com deus até o próximo vídeo